Hoje nós vamos dar tiro até pegar o Doku Divino Vamos ver se a minha conta secundária vai flopar ou não Por enquanto a minha conta principal está na luta Aguardando as 40 diárias do próximo dia E eu vou fazer aquele compilado Um dia até pegar eles E solta aí um dia depois que eu pegar Bem-vindo Cavaleiros do Amazonas A mais um vídeo do canal do Nenksan Que é isso aí Porque hoje nós vamos ver se esse Doku Divino Vai flopar a nossa continha ou não Que tem 999 gemas Um número até bonito Inclusive estou gravando esse vídeo em live Lá no NemLives, no Olho e Tudo E na Twitch, nem PlaySS Se você ainda não acompanha as lives Link na descrição e já deixo convite também Que no dia seguinte, na quinta-feira Segundo dia do Doku Divino Eu devo fazer uma live de PVP Já tem uma semana, velho Eu não faço PVP na conta E vamos ver se a gente faz aí O Casa de Libra Divino Se você encontrar um Doku Divino Vou PVP, vou ver se eu pego o Carrado E a gente faz aquele Carrado de Libra Divino aí, beleza? Aguardo vocês pra gente encontrar Essa coisa estranha de se jogar no PVP Mas antes de começar a torrar as gemas aqui da conta Acabou suas pedras e você ainda estava querendo Pegar mais recompensas desse evento? Ou pegar um volume de habilidade do Doku Divino E ainda receber mais recompensas adicionais? Pegar a medalha do lutador do Ayoros E você está querendo comprar cupons? Não esquece de adquirir a oferta do período de outubro do App Gallery Onde você adquirindo cupons no Sunset Awakening Baixado na loja de aplicativos do App Gallery Você terá 20% de retorno na sua compra em cupons E aí você poderá adquirir algum desses pacotes A medalha do lutador Ou deixar aí os cupons guardados pra vocês Aproveita essa parceria que o Sunset Awakening e a App Gallery Tá tendo no período de outubro Para aproveitar ela, beleza? Ô Len, como é que faz pra baixar o App Gallery? Vou deixar o link na descrição desse vídeo Ou o QR Code que tá aí na tela Nesse período de outubro Que você vai direto pra página Onde faz o download do aplicativo E você comprando cupons lá no aplicativo Vai ficar registrado nesse aplicativo Que vai te dar o retorno de 20% dos cupons adquiridos E se você tiver alguma dúvida sobre como baixar Eu vou deixar o vídeo eu ensinando como que faz Para baixar tanto no emulador quanto no celular Aí na descrição Que é o NemPlayResponde Hashtag 18 Lá eu respondo 6 perguntas E uma delas é como baixar pelo emulador Ou pelo celular o App Gallery Fechou? Então vamos lá Começando aqui Eu estou com 4 diários, né? Porque eu troquei no domingo e tal Na última trocada metade Que normalmente eu faço isso Mas eu tava dando 10 diários também Do Aldeba Divino nessa conta Então foi Primeiro aqui Vamos lá, ó O Mugen Mundo Mugen Mundo, né? Desejando aí boa sorte Obrigadão Vamos ver se vai vir muita boa sorte aqui ou não Inclusive É... Seis fragmentos Na conta principal veio bastante fragmentos No primeiro dia também, né? Vamos ver aqui Agora veio dois Enfim, não tem Mas a gente já tá bem acima da média aqui A autoinvocação da conta secundária deu muito boa, né? Deu muito boa não, mas... Não deu... Tão ruim Igual a que eu gastei de 600 gemas, né? Acho que foi quem? O Alonio que eu gastei de 600 gemas nessa conta? Sofreu Então vamos lá Aí o Arauni falando nele Eu notei um wiki do anime Que falando do wiki do anime Eu... Ele não tá, né? Na troca limitada Eu até respondi nos comentários A galera vem na review dele, né? E ele não tá na troca limitada Infelizmente Inclusive já tem review de todo mundo Só não tem o do Arpia no canal Se você... Quer ver como é a vibe da galera, né? Dos zeros Do Arauni Do... Mas já nos duelos galácticos Também Com o Andy chegando aí, ó Seja bem-vindo, Andy Opa! Veio uma Atena, ó Na minha conta principal Não gosta de vir em SS Mas na secundária Também não gosta tanto de vir Mas vem mais do que na principal, né? Inclusive tá precisando de mais uma Atena Na minha principal Pra ela ficar 1, 4, 5, 1 Pra quem não sabe Pra ela ficar custo zero Tem que ter a terceira skill Nível 5, né? Aí, Dago Depois disso que eu vou começar A pegar a imortalidade dela, né? Ó, já veio um Minus ali, bonito Já ganhamos uma aventura na cara aqui, ó Ganhamos uma aventura com 2 E ganho uma exclamação Pra eliminar o Araxique com 3, né? Já veio 4 alguma vez pra vocês? Nunca veio mais de 4 S barra SS A X pra mim Ah, nada Ó, mas o fragmento, cara Tá até boa Não sei nem quantos tiros que eu dei Não, dei 90 tiros, né? Porque Com 909 ali Já foram 90 tiros Ó, o cano de Dragon Marinho Eu não sei que extra Eu quero nessa conta Porque como eu não uso Era pra PVP E mesmo assim Eu tô no nível Sei lá Tipo bronze aqui, né? Mas quando eu fiz o vídeo Do Alonny Jogando com essa conta aqui Cara Do ouro Tá difícil jogar, velho Com a galerinha Só enfrentando uma galerinha Bem upada lá também Metade das lutas Na minha época O ouro não era tão difícil Que o ouro Agora Já tem Alto Scasher também Por isso Quando eu tava no platina Não era tão fácil Subir também não, hein? Por enquanto Começou a flopar aqui Os fragmentos Não sei não Mas acho que veio zero Aqui Estamos com 120 geminhas No momento Ah, viu? A outra Araoni Cinco gemas Eu achando que ia vir zero, hein? Que loucura Lembrando que aqui Eu já não tenho mais Restituição de fragmentos Então por isso que Não é bom Você dar mais de 40 tiros Nos seis primeiros dias Porque você perde A restituição de fragmentos E é uma restituição Que se você for pegar Por fragmentos Cara Diminuir aí Umas dez gemas Por dia, né? Então se você pegar aí Sete parâmetros de aves Você diminui pelo menos Umas setenta gemas Na sua conta Pô, zero, hein? Depois de vir um cinco Aí vir um zero Dá um dor no coração Aí tem muitos jogadores Que comentam nos vídeos, né? Não, né? Porque você não fica procurando aqui Besteira, galera É besteira Isso aqui não Não conta nada não Isso aí só prolonga mais no vídeo, né? Se o vídeo vai ter aí Cinquenta e dois minutos Se eu procurando A consideração Talvez o vídeo teria aí Três horas e cinquenta e sete minutos Então eu não fico procurando Para otimizar meu tempo De gameplay É não ficar o dia inteiro Jogando aqui E as tortes não mudam, né? Porque se mudasse Se tivesse alguma trita aí Já tinha Todo mundo já teria Todos os personagens aí For cinco Fácil, fácil Só mais dois fragmentos Inclusive, desse jeito Tá vindo bastante fragmentos, hein? Tô com quarenta fragmentos Que é um terço Da paradinha aí Eu gastei Cento e quarenta tiros Se você quiser nem sei Já perdi as contas Não? Cento e oitenta, velho Cento e oitenta? É, isso mesmo Cento e oitenta agora Eu ainda não cheguei na metade, né? Fez fragmentos Ó, vamos agora Estamos com quarenta e sete fragmentos Vamos ver quanto a gente vai fechar Aqui é duzentos tiros Então chegamos nem em sessenta, né? Que é a metade Ó, ele veio um Afrodite Ó, pelo Orbeu Porque eu não tenho o CR nessa conta, né? Mas Quem sabe algum dia A gente tenha aí O Orbeu aí na conta, né? Vamos acelerar aqui a animação Porque a animação do Orbeu Diga-se de passagem É bem alta E temos a Eurix também, né? Pra lançar aí no jogo, hein? Vocês estão hypados Pro lançamento da Eurix Caramba Olha isso, velho Olha isso Isso aqui Essa exclamação de Atena Foi top, velho Eu querendo Cara, não parece isso Na minha conta principal Olha, uma Atena Um Hags Minha conta principal É por isso que vocês não veem Eu jogando com Atena Com Hags e Poseidon, velho Vamos ver se vai vir quatro? Nunca vejo quatro Será que Já é programado pra não vir quatro? E três fragmentos ainda Ó Cinquenta fragmentos Com duzentos tiros, hein? A bênção do Aashiki aí, hein? Que isso Ó Um milão Opa Nossa O Ayaqus também Coitado do Kano, velho O Kano É o que mais aparece Em animação Nesse jogo, velho O Kano aparece Apanhando pro Hada Se eu não me engano Não, é o Kano Que bate no Hada, né? O Ayaqus com Hada Cara, acho que é muito estiloso Essa cena aqui do Ayaqus Com quinhentos olhos dele Cara, acho que tá presente agora, hein? Depois de vir algumas, várias vezes Não aparecer, né? A exclamação Ou vir vários zeros, né? Melhor dizendo Lembrando que essa live Que eu tô gravando aqui também Sempre fica as lives gravadas No YouTube Lá no canal NemLives E na Twitch Só fica, né? Sete dias Porque A gente Não é foda lá também Mas se vocês quiserem ver A live completa Inclusive tem o mangá Do Araia Chique, né? Que foi lançado Nem avisei Porque eu nem sabia Quando ele tava gravando o vídeo Que a GT não anunciou Eu consegui completar Acho que 4 ou 5 Primeiros capítulos do mangá Se vocês quiserem ver Tá lá Mas adianto Que sem Artemis Não sei como passar também, não E veio a Ior E veio o Docão Mas veio o Doc errado, galera Veio o Doc errado Nossa, seu Veio a Libra errado Vamos lá A gente já tá aí com o quê? 250 tiros agora Se eu não me engano A gente dá uma tristeza, velho Vocês gostam de dar tiro Tudo no primeiro dia? Eu não gosto, não Eu penso que Eu estou jogando Sete gemas fora por dia Ó, pra tentar pegar um Char S Precisa de quantos pontos Pra tentar pegar isso? Seria Como é que fala? 120 fragmentos Se for S S E SS São 150 fragmentos Ó, o Soldier chegando aí também Obrigado pelo follow Soldier Seja bem-vindo Não veio nada agora Mas veio 3 fragmentos Pô, os fragmentos Estão até ok aqui Vamos ver aqui Ó, veio o Giganta Aqui E como vocês puderam ver Não veio o Araú Ó, não veio o Arpia, né? E não veio Ai, qual o nome do outro indivíduo Gente, eu esqueço Ó, os zeros Não que eles fossem bons Mas você upa eles Por causa dos vínculos Tá, galera? Dependendo dos vínculos deles São personagens bem interessantes aí Igual o Ayori Divino O Ayori Divino é horrível? É horrível Na hora que você vê os vínculos dele Ah, tem Aldebo Divino Tem Milho Divino Ou imagina que o Doku Divino Também vai ter O Ayori Divino já vale upar Mesmo que você não use Por causa dos vínculos Gostou, Jay? No momento Aqui você vai ver Pegar o Doku Nem que seja por fragmento Viu? Por enquanto ele tá com 69 Conseguiu pegar aí Corvo, o Doku Divino? Mas eu gostaria que não fosse Por fragmento, né? Porque Quando você pega Fragmento No primeiro dia Flapa a conta Quando você pega No sétimo dia Não flapa a tanta conta, né? Tem bastante restituição aí No decorrer de sete dias Dois fragmentos Pegou ele com quantos, hein, Cor? Ai Quanto minutos de vídeo Que já deu? Mas tá demorando Ó O Regan Leon Hurt Não sei nem como pronuncia Pegou com 360 tirinhos Hoje Já teve galerinha Que pegou com 10 Com 30 E com 160 tiros Hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nada Por enquanto Tá triste Aqui a gente já põe o que? A gente já tá indo pra Quatro 300 gemas Hoje já chegou em 300 gemas Não sei 5 fragmentos Lembrando que eu ainda tenho 3 Pra resgatar, tá, galera? Aqui Dois fragmentos Agora parou, né? Veio tanto duplo, triplo, S Que parou de um zerto também, né? A gente gosta de ver Brilhando douradinho aí, gente Vamos lá Brilhando douradinho aí Dois fragmentos Terminal 199 899 799 699 599 Então já vou pra 400 gemas, gente 400 gemas Eu estou com 88 fragmentos No momento Parece que a GT Eu não tá conseguindo mais ver o spoiler De quantos fragmentos que tem Parece que a GT Ela Deu uma otimizada ali Pra sincronizar E aparecer os fragmentos depois, né? 7 fragmentos New record aqui Nós já estamos chegando no finalzinho Com A gente deve fechar aí Com umas 500 gemas Vai doer, né? Mas É a vida Pelo menos o próximo gato Tá garantido Mais 5 fragmentos Show de bola Nossa Falta 20 Últimos 20 Vamos ver se vai aparecer algum Doco Eu já consigo pegar uma cópia dele aqui Ou se Vai gastar aí umas 500 geminhas, né? Cadê os S, galera? Pô, 0 Zero Não, cara Zero Não, cara Pô, gente Você só pega o Valentine Depois que você pega ele Na troca limitada Ó Chegou um bim Chegou Depois de Gostou muito gemas Chegou o bonecão E quem que aparece? O Hada aqui também, ó Aparece o Hada Eu tava falando do Hada Pra vocês, ó O Hada aqui Zero Coge Aí a gente vai farmar a amizade dele E pegar mais uma cópia E economizar o livro, né? Na conta secundária Eu devo deixar ele 3, 3, 3, 4 Talvez Ó Que isso, olha o que ele ganha Um Hada Tipo assim Nasceram pra ficar um com o outro, gente Tipar aí, ó Dock e Hada Vamos pegar aqui os Vou ver se já faz a amizade dele Hoje mesmo Pegamos 430 tiros 430 tiros Isso aqui, a média Foi boa de fragmento Eu tinha expectativa Entre 500 a 600 Normalmente veio Bem, né? Mas vocês puderam ver Que o drop de fragmento Estava muito, muito boa, hein? Nessa Nessa live aqui Então é isso, cavaleiros Amazonas Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar aquele like A sua inscrição E se possível compartilhar E comenta aí Se você pegou o doco Não pegou o doco Esquipou o doco Comenta aí Vou deixar indicado nos cards As reviews dos personagens Que estão aqui Não esqueça de pegar Esse personagem Quem você não tiver aí É muito importante Pegar até dois baús aqui Vou abrir com vocês Baúzinho Que eu tenho dois aqui Então eu vou pegar aqui O arpio Eu vou fazer a review dele ainda Esta semana Para vocês, tá? Talvez saia amanhã Não sei Porque eu ainda Não vi a atualização da noite Se vai ver se vai vir Maiura ou não, né? Embora eu ache que a Maiura Vai vir amanhã Qualquer coisa Talvez eu lance Amanhã de manhã A review do Valentine Então é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo O live, hein, galera? Amanhã Live A tarde A gente brincando com o giganto E caçando Um doco divino Para copiar com casa Valeu E fui Tiros na minha conta secundária Até pegar o doco divino Será que eu vou flopar Ou não? Bem-vindo Cavaleiros da... Nossa Já errei aqui Já errei Como é o início? Espera Eu buguei agora Eu buguei agora Eu buguei agora